Aposto que você aí, ó, se entupiu de ovo na Páscoa, bebeu todas no feriado, ó, meteu realmente o pé na jaca, comeu tudo, é, bacalhau gratinado, né? Aposto que, ó, comeu tudo que podia, mais um pouco, e agora tá o quê aí? Com peso na consciência, fazendo o quê? Procurando dieta malagrosa pra perder milhões de quilos em dois dias, não é mesmo? Pra você que não me conhece, eu sou a Joana Vieira e esse aqui é o Será Que Funciona? Um quadro no meu canal, onde eu fico testando um monte de coisa que a gente olha e se pergunta, Será Que Funciona? E o teste de hoje é exatamente esse detox líquido, que promete fazer você perder até dois quilos de um dia para o outro. Será que isso funciona? Não sei. Mas eu testei e vou contar isso pra vocês. Ai, que susto, Scott! Primeira coisa, isso não é um publi, tá? Eu fiz alguns detox líquidos e eu escolhi o que eu mais gostei, que é dessa empresa que chama Detox Market. Tem vários tipos de detox lá, tem o meu primeiro detox, eu pedi esse super detox. Ele custou, com o frete, pra minha casa, ficou R$190. Não é barato. Eu vou até deixar o site deles aqui embaixo, pra quem quiser ver lá, ver preço, não, não, não. Você recebe uma cartinha aqui com umas recomendações de como fazer o seu detox. Tem falando aqui, ó, tudo como fazer. Mas basicamente é, vai tomando sucos na hora de duas em duas horas e é só isso que você tem que fazer. Só vai tomando suco de duas em duas horas. Então, o que eu fiz? Eu testei e gravei um vlog muito tosco durante esse dia, pra vocês verem como é que foi a minha experiência com esse suco detox e quanto foi que eu perdi. E antes de ver esse vídeo, já dá um joinha aí, já se inscreve nesse canal, que me ajuda muito a apagar esse detox que foi caro pra caramba, né? Eu acordei e me pesei. 60.1. Ai, meu Deus. Ó, vem esse isoporzinho com uma cartinha aqui, com as recomendações, tá? Aí vem com uma sopa, que é o número 7. E aí vem os sucos aqui dentro, que eu vou mostrando um a um, como eu vou tomando. Esse é o número 1. Vamos ver o que ele tem. Ele é pra você tomar às 7 horas da manhã. Mas eu acordei às 7 horas da manhã. Não! Abacaxi, pepino, erva doce. Não tem gosto de pepino. Quer dizer, tem gosto de pepino. Eu acho gostoso. Eu gosto do sabor. Eu acho bem gostoso. Ah, ó. Essa sementinha de chia, você tem que colocar no suco. Quer dizer, não tem. Você pode colocar no suco, isso que é pra dar mais saciedade. Mas, ai, eu não gosto de tomar um suco sem isso mesmo. Ah, daí eu tive que sair. E aí eu tô levando os suquinhos comigo. Não levei todos, tô levando até os 6. E aí eu trouxe aqui mesmo. Você pode pôr numa bolsinha térmica, se você quiser. É, mas eu trouxe no isoporzão mesmo que eu achei mais vintage. Ué! Ó, amêndoas, castanha-do-pará, tâmara, canela e cacau belga. Esse aqui eu não gostei muito. Ele tem gosto de, tipo, nozes com chocolate sem açúcar. Assim, dá pra tomar. Não é assim, horrível, eu não consigo tomar. Talvez quente fique mais gostoso. Então, acho que eu vou chegar na produtora, vou esquentar pra ver. Eu esquentei. Eu pus 40 segundos no micro-ondas. Fiquei morrendo de medo de explodir, mas não explodiu. E ficou bem melhor. Quentinho. Mas, mesmo assim, ainda não é, tipo, gostoso. Melancia, abacaxi, maçã e gengibre. É o número 3. Posso falar? Esse aqui é uma delícia. Hum! Sério, tem gosto de melancia. Porque ele é de melancia, não quero. Agora, eu fiquei numa reunião a tarde inteira. E isso aqui, que era pra tomar a uma, eu tô tomando, tipo, 4 da tarde. Então, é maçã, pepino, salsinha, agrião, gengibre e limão. E o Felipe estragou meu vídeo. Esse aqui é mais parecido com o suco verde normal que você faz em casa, sabe? Com aquele monte de coisa. Mas também é bem parecido com o primeiro. Sei lá. Hum! É de boa, não é gostoso, não é uma delícia. Acho que o primeiro é mais gostoso, na verdade. Era pra eu tomar as 3, eu tô tomando as 5,40. Juro, amei. Beterraba pura. Quem não gosta de beterraba vai odiar. Mas eu amo beterraba, esse gostinho de terra, acho uma delícia. Não sei se foi... Hum! Hum! Esse foi meu preferido até agora, não é? Acho que eu tô morrendo... Hum! Morrendo de vontade de resistir. Muita vontade de resistir. Muita, muita, muita. Muita. Agora, eu me atrapalhei inteira. Tomei tudo errado, os horários. Mas agora é mais um verde. Puta que pariu, contei suco verde nesse bagulho. Couve, pepino, salsão, limão e maçã. Acho que esse dos verdes é o que eu menos gostei. No final da tarde eu senti muita fome. Mas porque eu não tomei nos intervalos corretos. Mas eu ainda tô tomando isso. Esse aqui tá um pouco difícil, mas eu tô com bastante fome ainda. Neste momento. E aí depois desse, pego a sopa, graças a Deus. Agora, vai ser, ó, uma sopinha de cenoura, que é o número 7. Sopa detox de legumes. Na verdade, tá falando, se você preferir, tome 250ml no almoço e 250ml no jantar. Eu poderia ter visto isso antes. Eu pus a sopa aqui na panela. Fala pra não aquecer no micro-ondas. Ou você pode aquecer em banho-maria, no próprio recipiente, porque ele vem congelado. A sopinha tá aqui, bem cremosinha. A cara está boa. Vamos ver o gosto. Gostei. Um pouco sem sal. Acho que eu vou tacar um pouquinho de sal aqui. E um pouquinho de pimenta. Chegou uma hora que eu não estava podendo mais. Eu demorei uns 40 minutos pra começar a sopa. Quase dormi aqui, tomando a sopa. Ó, aí se tiver com muita vontade de dar um docinho, veio aqui uma trufa vegana. Tá. A trufa vegana é horrível. Vamos ver. Este aqui, o ingrediente é maçã. É só maçã. É um suco de maçã. É maçã com canela. Tem canela aqui. Tem uma canelinha aqui no fundo, ó. Ai, amei esse. Acho que ainda o meu preferido foi o de beterraba. Não sei. Amei esse. Agora, o último. Eu já tô aqui deitada na minha caminha. O último chama Nut Milk. Que tem amêndoa, castanha do Pará, tâmara e fava de baunilha. Esse é o pior de todos. O pior de todos da vida. Odiei. Tô levantando 55 minutos pra ir no banheiro. Vou fazer xixi essa noite inteira. Se amanhã não tiver magra... Se amanhã não tiver magra, não sei o que vai ser. Eu vou ficar muito puta. Porque, gente, eu vou contar quantas vezes eu vou fazer xixi durante essa noite. E amanhã eu conto pra vocês. Eu levantei pra fazer xixi 357 vezes. Durante a noite. Mas aí, eu acordei, fiz mais um xixizinho, me pesei e olha só. Mano, 58,5. Eu estava com 60,1 e no dia seguinte eu estava com 58,5. Ou seja, com isso concluímos que o detox líquido funciona. Porém, no dia seguinte eu já estava com 60 de novo. Realmente eu me senti mais leve, eu me senti mais disposta, eu me senti mais magra. Eu me senti bem depois do detox. Eu acho que foi uma coisa super positiva. E então, eu acho assim, quando eu faria de novo, depois de finais de semana ou de feriado que você dá aquela exagerada, que você come muito, que você se sente super inchada, pode fazer esse detox que dá uma limpada. Eu achei legal isso. Ou então, o que você pode fazer? Você tem uma festa no final de semana. Tipo, você vai ter um casamento no sábado. E você quer estar magrinha, quer entrar no vestido, sei lá, quer dar uma desinchada pro casamento, você pode fazer isso um dia antes. Que aí você dá aquela desinchada e vai pro casamento. Lindo, maravilhosa. E serve pros homens também. Homem deve perder muito mais do que mulher, inclusive. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá joinha pra mim. E se inscreve neste canal pra nos ajudar, por favor. Né? Vamos ser brother. Vamos fazer parte da família aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.